Mundo, vai lá, já tá filmando. Olha aí, Thiago, olha aí. Vai, vai ver. Não vai acertar as duas, não vai, não vai. Tenho certeza que não vai. Certeza que não vai acertar as duas, não vai, não vai, não vai. Porra, o que é isso? Comemora aí. Agora só não filmar eu. Não, não, eu vou filmar os quatro, vai lá. Olha isso, que vergonha. Que vergonha, que vergonha, que vergonha, Thiago. Que vergonha. Ai, Thiago. E zoado, zoado. Que vergonha, Thiago, pera aí. Pô, vai lá, melhora. Ô, Thiago, ô, moleque. Uhul. Deve ter precisado pegar a gente. Ô, Thiago, eu vou ganhar de você. Olha o espetáculo agora aí. Vai lá, vai lá. Pode, Thiago, tá acertito. Vai lá, vai lá. Vai. Ih, que pacete é minha mão. Uhul. Aê, gente, o que vocês falam do Thiago? Não falam nada. Olha. Estou vendendo a boca. Ah, vamos então. Vamos ver a outra. Vai lá. Vai, Thiago, filma aqui. Termina de filmar aí, ó. Vamos com o Marcos aí. Pegar na bola. 34. Marcos, você vai errar agora. O cara é líder. Eu sou tão melhor. Sinto que você vai errar agora. Sinto que você vai errar. Não vai nada. O lacrimosa vai ajudar aí. Não adianta. Você ganha as forças do lacrimosa. Ele arrumou o jeito do moleque. Mas que cão, mano. O cara é bom, gente. Tá possuído, mano. Ah, lacrimosa. O cara é bom. Vai acertar não. Não é possível, não. Não é possível, não. Vai acertar. Não é possível, não é possível.